Como vai, missionário? Tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui com um vídeo falando sobre missões, trazendo algumas instruções pra você, você que deseja desenvolver o trabalho missionário no campo. Olha, estamos aqui com mais um vídeo nessa playlist que se chama Vida de Missionário, tem muita instrução abençoada, você pode ver os outros vídeos também, tá? Tem muita coisa abençoada. No final do nosso vídeo, eu vou deixar um quadradinho assim, você pode clicar, ou pode procurar aí no nosso canal aí, Vida de Missionário, eu acho que também vou deixar... Olha o cachorrinho aqui, não pode faltar, né? Na descrição também eu vou deixar algum link aí pra você poder clicar, tem uma hashtag, tá? Na descrição tem uma hashtag, tem escrito Vida de Missionário, você clica aí, vai abrir os demais vídeos sobre esse assunto. Mas deixa de enrolação, vamos logo ao que interessa, eu quero falar hoje sobre três pontos que você tem que evitar, você quando vai pro campo de missões, vai pra um ambiente, um outro lugar cultural, de uma outra cultura, pra levar o evangelho, esse ambiente cultural diferente do teu, do seu, do ambiente, né? E se esse ambiente, se esse lugar tiver uma distância cultural maior, você tem que ter bastante cuidado, tem que ter maior preparação, algo que a gente sempre fala, lugares onde a distância cultural é maior, tem que se haver uma maior preparação, pra que você possa não tanto, você não receber o choque, como não dar choque nos outros também, não, não chocar as outras pessoas com a sua cultura, e ter o principal objetivo que é levar o evangelho. E tem três coisas aqui que é muito importante, que a gente tem que ter em mente, de não fazer no campo de missões, pra que a gente possa ter um bom resultado. A primeira, vamos lá, que a primeira é, tome bastante cuidado pra você não levar a sua cultura e gerar uma imposição da sua cultura no campo de missões. Você não pode chegar no campo de missões trazendo o evangelho, levando o evangelho até as pessoas, como se o evangelho, como se a sua cultura fizesse parte do evangelho. Isso é um cuidado que você tem que ter bastante no campo de missões. Olha, isso é uma coisa que a gente tem observado desde a Igreja Católica, né? Na Idade Média, nós aqui da América Latina, a gente é fruto disso aí. É só você olhar aonde a Igreja Católica chegou, trazendo, no caso, o cristianismo católico, e você vê que havia uma imposição dessa cultura, uma cultura europeia. Até na época, tinha uma boa época na Europa, que o padrão de civilização era o padrão europeu. E outros padrões do mundo lá fora eram como se fossem os bárbaros da vida, né? Então a gente vai chegar, por exemplo, em pontos do Brasil, aqui da Bolívia, Paraguai, América Latina inteira. Você vai encontrar aqueles templos, né? E são estruturas europeias, que não era da época aqui. Mas aí fica aquela pergunta, né? Não somente a questão da construção, mas no próprio... A vida das pessoas também, elas eram moldadas segundo o padrão europeu. Porque existia uma forma de cultura europeia naquela época. Eles vinham e eles traziam essa cultura de relacionamento, cultura religiosa, de adoração e etc. Deles. Não era algo bíblico, era algo muito deles. Da própria Igreja, da cultura da época, da Europa, e isso sendo expandido pelo mundo inteiro. E você acha que hoje não está acontecendo isso? Claro que está acontecendo isso. Essa forte preocupação de mais uma preocupação muito maior, de se levar à denominação, o estilo de adoração, o estilo cultural nosso, brasileiro, de adoração e de como trabalhar num outro ambiente que é totalmente diferente do nosso. Nós vemos muito isso na própria Europa. Agora está acontecendo ao contrário, né? O Brasil, como é um Brasil, um país cristão, protestante, evangélico, e está mandando missionário para todo lado, muitas vezes as denominações, por falta dessa visão, dessa forma de olhar o mundo, está tentando exportar do Brasil a sua forma, a sua estrutura denominacional, a sua estrutura de adoração, e leva isso aí muitas vezes para a Europa. A forma de se trabalhar no campo, de abordagem no evangelismo e etc. A estrutura da própria organização. E isso muitas vezes não dá certo. E quando chega lá, vai ter determinados problemas pelo choque na cultura local. E qual a consequência disso tudo? O que nós colhemos como consequência de toda essa brincadeira, de toda essa falta de preparação, dessa falta desse cuidado que a gente tem de ir para o campo, e levando dessa forma a nossa própria cultura? Isso vai gerar um cristianismo nominal, porque muitas vezes nós não vamos conseguir nos conectar com as pessoas, e por algum motivo, por qualquer outro objetivo, não pelo evangelho, porque a ênfase aqui é a cultura brasileira, o cristianismo abrasileirado, muito mais do que a palavra de Deus gerando transformação. Então nós vamos ter pessoas nominais frequentando os nossos templos. Como não há transformação, como não há o evangelho genuíno, levado, esse é evangelho abrasileirado, como a gente comentou, quando chega no campo, esse evangelho não vai gerar transformação na vida dessas pessoas. E sabe qual que é o outro resultado? É o chamado sincretismo. O mesmo problema que a igreja católica teve na Idade Média, e o mesmo resultado, nós também estamos colhendo hoje, porque não estamos tendo, estamos errando nos mesmos passos. Nós caímos no erro de um cristianismo mais preocupado na construção de igrejas, do que um cristianismo de ser igreja. E você sabe, você sabe, que ser igreja é uma coisa, e construir igrejas, que na verdade são construções de templos, que quem constrói a igreja é o Espírito Santo de Deus, mas tudo bem isso. Na verdade, a igreja se preocupa muito mais nesse aspecto de construir templos do que ser igreja no campo. E isso faz a completa diferença. É nesse ponto que nós vamos chegar no campo de missões, e nós vamos encontrar lugares, eu tenho acontecido isso comigo, eu pergunto para determinadas pessoas, naquele lugar tem igreja? Tem alguma igreja? Olha, lá tem uma igreja, viu? Mas não tem ninguém congregando. Aí eu fico assim perguntando, mas como que lá tem igreja, mas não tem ninguém congregando? Lá tem um templo, não é igreja. Mas essa mentalidade nossa, o importante é ter um templo, uma igreja com uma placa lá, nem que os bancos estejam vazios. E é isso, a preocupação, muito mais chega-se no lugar, muito mais preocupada em comprar um terreno, muito mais preocupada em construir templo, do que realmente trabalhar com as pessoas. Amém? Então eu poderia continuar falando aqui bastante, isso aqui, na verdade, isso aqui dá um tempo para um vídeo só, de uns 20 minutos. Mas eu vou parar por aqui. Outro ponto também é o trabalho social. Existe isso aqui, o trabalho social tem que ser feito? Sim. Ele tem que ser desenvolvido no campo? Sim. Eu acredito que o missionário, nem todo missionário, ele vai ao campo para desenvolver o trabalho social, mas ele pode fazer isso aí, e isso é muito importante. O problema passa é quando o missionário, ele está com foco apenas, somente, em solucionar os problemas sociais. E nada mais, não tem o foco no evangelismo. O importante é, você realizar o trabalho social com foco no evangelismo, porque senão vai ser uma atividade apenas humana, um trabalho social apenas, e não o serviço missionário. O serviço missionário, o trabalho, ele pode realizar, ele deve, pode e deve realizar o trabalho social, ajudar as pessoas no campo, com a influência que ele tem, os recursos que ele tem, mas ter o foco também na questão de levar o evangelho, contextualizando, levando o evangelho, gerando transformações através da palavra de Deus. Amém? Então, vamos aqui no nosso terceiro ponto aqui, que dá para, deixa a gente esticar, se você quiser, escreve aí embaixo aí, pastor, fala mais sobre esses assuntos aí, a gente pode debater, falar um pouquinho mais, trazer um pouco mais de conteúdo. Mas, outro ponto aqui, o terceiro ponto, para a gente trazer a finalização aqui ao nosso vídeo, é você, é o missionário, ele ir ao campo apenas pensando naquele evangelho prático. Então, amado, esse evangelho prático, ele é mais ou menos assim, ele tem um foco na questão numérica, ele tem um foco maior na questão financeira, na formação de uma estrutura denominacional, muitas vezes, ou missionária, ou uma base missionária, ou um serviço missionário, ou uma igreja, e assim, depende da situação, depende do campo, mas, o foco maior é o resultado em si, daquilo que se está fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui, se for uma igreja, o resultado de uma igreja, o que que é? Pessoas vindo, e o resultado financeiro. Porque uma igreja, quando tem entrada financeira, muita gente pensa assim, ah, se essa igreja está tendo entrada financeira, o pastor vai ficar rico. Muitas vezes, não. Esse pastor, ele pode ter um pensamento de quê? De receber o recurso financeiro, ele vai dar expansão denominacional. Não está errado isso aqui. Mas, muitas vezes, é utilizado esse sistema. É o sistema prático. É tirado os padrões bíblicos, as bases bíblicas de ensinamento no campo de missões. O foco aqui, querido, é quase que 100% no resultado. Então, pega-se, coleta-se das escrituras, apenas aqueles pontos onde ele acha que pode ser empregado no campo de missões e que venha gerar resultado, no caso, nesse caso aqui, para o crescimento da igreja. E o restante, ele joga fora, ele esquece, porque ele não quer confrontar ninguém no campo de missões. O evangelho genuíno, completo, ele gera transformação. Ele traz uma cura à cultura local. A gente sabe que a cultura não é um problema, amado. A cultura é uma bênção. Deus criou as culturas. O problema é que o pecado infectou a cultura. E para que essa cultura seja curada, tem que se levar ao evangelho de forma genuíno, trazendo transformação e mudança naquela determinada região. Então, gente, chegar no campo e colocar o resultado, apenas colocar o foco, apenas no resultado, e tirar fundamentos teológicos do conhecimento bíblico para trazer ao povo, gerar uma igreja de verdade, dentro do padrão bíblico, amado, isso aí é muito grave no campo de missões. Isso tem acontecido bastante. Amém, meu querido? Então, vou deixar esses três aqui, vou parar por aqui, tá? Senão a gente vai esticando o nosso vídeo, vai ficando compridão o nosso vídeo. Mas, gente, é sério fazer missões, é muito sério. A responsabilidade está sobre nossas vidas. Nós devemos levar o evangelho a alcançar as vidas, amém? Então, guarda bem esses pontos aqui. São situações que não é só observação minha, é de muita gente que está no campo. Nós temos que crescer no conhecimento e desenvolver o trabalho da melhor forma. Vou finalizar aqui, mais uma vez, te convidando a dar uma olhada nos demais vídeos aqui dessa lista, tá? Essa playlist é Vida de Missionário, procure aí. Você pode colocar aí no YouTube Vida de Missionário e aí coloca Pastor Pneu, eu acho que vai aparecer aí. Ou então você clica aí na hashtag, tem aí por baixo aí na descrição. Pode clicar também, vai puxar os demais vídeos aí sobre Vida de Missionário. Muita instrução abençoada para você que quer ir para o campo de missões. Também quero fazer minha propaganda aqui, dá para você receber nossos e-mails, tá? É gratuito, você não vai pagar nada. Você só precisa fazer o cadastro do seu e-mail aí na descrição, dá uma olhada aí na descrição, aperta a setinha que está por aí pelo lado, aí em algum lugar. Você abre o vídeo, você abre a parte da descrição, vai ter lá, receba nossos e-mails sobre missões. Toda segunda-feira eu mando um e-mail novo para você, tá? A gente explana um pouquinho mais, desenvolve um pouquinho mais e aí você vai ter, a gente vai sem preguiça e sem pressa, sem preguiça e sem pressa, a gente fala sobre missões aí, tá bom? Vou te esperar, forte abraço e que Deus te abençoe. e que Deus te abençoe.